Fala pessoal, fala pessoal, fala pessoal, tudo bem por aí? Espero que sim, opa, acabamos de pegar um café aqui ó, quinta-feira dia 5, dia 5 de outubro senhoras e senhores, 5 de outubro, acabou o ano né, acabou o ano, semana 40, tá? Estamos como? Tá um dia ok, ontem choveu bastante aqui no Alugum, tá? E mais um dia de folga e enfim né, não vou trabalhar mais né, até minhas férias né, espero que quando eu voltar né, no meio de outubro já, no meio de novembro já esteja tudo certo né, trabalho todos os dias, era pra chegar navio, pra ter carro pra transportar, Atrasou, depois atrasou, depois atrasou, nisso tudo né, eu fico sem dinheiro, porque não trabalhei, poderia ter feito Uber? Sim, poderia ter feito Uber, porém senhoras e senhores né, pra quem já me acompanha há um tempo, sabe que eu tomei uma multa né, uma multa pesada, Porque eu tava andando com caminhão sem registro né, caminhão que da empresa, então peraí só um segundo, agora sim, caminhão da empresa sem registro, então hoje eu to com 13 pontos né, então é bom evitar né, qualquer tipo de, evitar não né, eu não posso tomar nenhum ponto, Então, no final de semana passado, foi feriado né, na segunda, então era Long Weekend né, feriado prolongado, e quando tem esses feriados aí também, pra quem já viu no canal, Mas enfim, só reforçando, é double the merits né, então tem algumas multas que são, a pontuação é em dobro, e consequentemente né, tem uma operação, da polícia maior nas ruas né, Então tem, se já tem polícia normalmente né, quando é Long Weekend, quando é double the merits, é, tem o dobro de polícia né, três vezes mais, em alguns lugares, Então não trabalhei também pra evitar né, evitar a fadiga de, pô, ir pro Brasil, e, pô, ficar puto né, porque quando eu voltar, eu já, né, vai que tá uma multa, aí eu, pô, ia perder, ia perder a graça, sério, Porque ia voltar, ia ter problema pra resolver aqui, enfim, senhoras e senhores, acho que eu nunca fiquei tanto tempo de folga, né, sem trabalho, Nessa empresa nunca, sempre um ou dois dias na semana, no máximo, quando eu fiquei, assim, já fazem, não, eu não vou trabalhar amanhã que é sexta, Então serão, 11 dias sem trabalho, tá, 11 dias, quase né, duas semanas sem trabalho, semana passada, o que que a gente fez? Não lembro, fizemos algo, ah, demos um rolê né, no domingo a gente foi nadar em Raba, pra quem me acompanha aí, no Instagram, Pôde acompanhar algumas fotos, vídeos né, um dia bem bonito, conseguimos pegar um dia bem bonito no domingo, Segunda-feira foi dia do trabalho, né, dia 2 de outubro, porém aqui o dia do trabalho, ele é definido pelo estado, né, a data, Então, aqui no estado de New South Wales, aqui, onde eu moro, Sydney, né, Sydney é a cidade mais conhecida do estado, É, dia 2 de outubro é dia do trabalho, em outros estados, né, é, pode ser que seja 1º de maio, enfim, vai depender de estado a estado, E Melbourne, é, Melbourne, é, não teve feriado, dia 2, feriado deles foi na sexta-feira anterior ao final de semana, Porque teve uma final de um jogo de rugby lá, que é um jogo grande pra, pra eles aqui na Austrália, tá, o que mais? Mas, é isso, eu não trabalhei, fiz, fiz bastante coisa em casa, não muitas coisas, né, mas ao longo da semana foi, Todo dia eu faço um pouquinho, safoga, caraca, tô velho, essa folga também acabou ajudando, porque se eu não folgasse, cara, Pra arrumar tudo que a gente tem, ia ser pauleira, ia ser pauleira, e além de, o que mais? Além de arrumar as coisas em casa, eu fiz, fizemos, né, eu e Luana fizemos 3 podcasts, cara, né, com o novo setup lá, com a mesa na sala, Que é um jeito que eu quero levar pras próximas, né, pra próxima casa que eu morar, é, um jeito ali fácil, Pra você chegar, montar o equipamento, desculpa, montar o equipamento, e já fazer um podcast ali de duas, de uma hora, de uma hora e meia, enfim, Aqui tem a polícia aqui, ó, Estamos perto do, do centro de Olovong, eu vou passar ali e ver o meu, Olha, arrumar a polícia aí, Bonito, hein, bonitão, aqui, departamento de polícia aqui, Tem umas horas aqui, bicho, O que mais? Então, né, pra quem tem interesse em vir pra Austrália, em breve eu vou editar, né, vou subir no YouTube Um podcast com a Viviane, ela que veio do Brasil, cara, com tudo, lógico, competência dela, muito competente, né, estudada, né, Corre atrás das coisas, mas ela, né, felizmente a gente conseguiu encontrar uma pessoa que, conseguiu vir, né, com tudo pago pela empresa, Ela praticamente não desembolsou nada, tá, É, vai trabalhar como engenheira de Minas, já está trabalhando, E ela contou pra gente um pouco de, como foi o processo, né, pra ela acreditar, como ela acredita nela mesma, depois de muito esforço, né, Muito empurrãozinho ali, daqui, por que não aplicar pra certas vagas em inglês? Então, encontraram ela pelo LinkedIn, né, fez, participou de dois processos, o primeiro não deu certo, E o segundo, ela tá aqui, né, como a gente falou, ela nunca imaginava, né, nenhum pedido dela de final de ano, né, De 2022 pra 2023, seria morar na Austrália, e ela vai terminar o ano morando aqui, né, o marido tá pra chegar em dois meses, E pra ela é um sonho, e a hora que ela chegou, pisou aqui, ela já percebeu que era o país dela, né, que ela quer ficar, Que é isso que é o mais importante, né, e o caminho dela, comparado com o caminho da maioria, felizmente o caminho dela é um caminho, né, É, não que mais fácil, mas, né, pode ser que ajude bastante o visto dela, tal, então ela dá dicas, né, em breve, vai subir no, vai subir no meio de outubro. Falei com o Lucas também, tá, engenheiro, outro engenheiro, que conseguiu também um visto aqui regional, que é importantíssimo aí, Pra quem é engenheiro no Brasil, e, cara, peça atenção no que tá rolando, entendeu, porque, você pode tá no Brasil, Não tá contente com o trabalho, não tá contente com as coisas, você é engenheiro, você tem experiência, e você pode vir pra Austrália e seguir os mesmos passos aí, Ou tentar seguir, né, e o último, pra finalizar, falamos com o Mozinho, Mozinho que é de Timor-Leste, né, tivemos o prazer aí, De falar com o Mozinho, que ele escreveu um livro, né, casado com uma brasileira, escreveu um livro, e eu tirei a foto da capa do livro dele, né, Tive esse prazer de tirar a foto, e ele contou a história dele no Timor-Leste, desde quando ele passou fome, até quando ele foi declarado burguês, né, Pelos comunistas do Timor-Leste, né, e tomaram tudo dele, e é isso, esse é o recado também aí, ó, comunismo, Parece que é coisa de, coisa de rede social, né, E é isso, senhoras e senhores, em breve tudo isso aí, mais informação, final de semana agora, final de semana de mudança, né, Sabadão, vamos mudar, já tá tudo pronto, contratamos o nosso amigo Augusto, GIA Removal, vou tentar fazer um vídeo, É, possivelmente o Guilherme, né, grande amigo nosso aí, vai trabalhar, que é irmão deles, né, vai trabalhar, Só vai vir o ajudante, o motorista, o ajudante será eu e a Luana, Então a gente faz a mudança, e entrega a casa, domingo pinta, segunda-feira, aniversário da Luana, e terça-feira, Brasil Ok? É isso, cheguei aqui pra falar do meu computador, né, porque todo castigo pra pobre é pouco, A gente começa a editar, começa a mexer no computador, o computador dá pau, né, E sempre quando a gente não tem dinheiro, né, quer dizer, a gente nunca tem dinheiro, né, Mas tá aqui, ó, que é a segunda vez que eu venho, tá aqui, ó, Vou trocar uma ideia ali, ver o que rolou, ver quanto ficou, e ver o que precisa fazer pra melhorar esse computador aí, Porque não dá, ficar trabalhando e com problema, então é isso, tomar um cafezinho, tá ficando gelado, atravessar aqui, PCC, o Ologong, vou lá falar, ver o que tá com pau, é isso, senhoras e senhores, cheers, Tenha um ótimo, uma ótima quinta-feira, uma ótima sexta, uma ótima semana, enfim, é isso aí, Tiago On Demand, it's on, keep watching my friend, keep watching. Tchau, tchau, tchau.